Sim, o Jornal da Record caiu 32% na audiência e acendeu um alerta no canal do Bispo. Jogo de cartas marcadas faz bem ou faz mal? Fala galera! Há um ano atrás, um ano e meio atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições, muita gente achava que seria ótimo, maravilhoso, que o Jornal da Record seria o melhor e o mais assistido do Brasil. Mas os últimos dados da audiência não estão mostrando isso. Mesmo com um novo cenário, mesmo com jornalistas novos, contratados, tudo era para ser mil maravilhas, mas não, não foi. Ele está com 4,8 pontos em média na Grande São Paulo, atrás até do SBT, que chega a marcar 5,5, 6. No ano de 2010, o telejornal ganhava dessa audiência de hoje, era a média de 7 pontos em audiência, hoje mal chega a 5. O que é que está acontecendo com a Record? O que é que está acontecendo com o Jornal da Record? Bom, talvez seja mais claro entender que o Jornal da Record é um jogo de cartas marcadas, porque muita gente acredita que a Record jamais vai falar mal do presidente Jair Bolsonaro, jamais vai falar mal do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e aí parece que muita gente não está disposta, nem mesmo os torcedores, eleitores mais chegados de Bolsonaro, a ver um jogo de cartas marcadas, assistir um telejornal sabendo que a notícia vai ser X ou Y, não agrada a muita gente, e aí até os eleitores de Bolsonaro, mesmo sabendo que vão receber notícias ruins, preferem assistir o Jornal Nacional. Você concorda? Discorda? Curte, comenta, compartilha. Blog social.